Ah, eu não quero mais passar naquela casa varela Que morreu minha dozela, dá vontade de chorar Deixa meu gado passar na poesia varela Que morreu minha dozela, dá vontade de chorar Deixa meu gado passar Aqui nesta capitada, que tá aniversariando E eu também quero ir cantando para o povo que está A gente vai controlando a cultura brasileira Que a nossa brincadeira é feita em qualquer lugar Me defendendo a bandeira de parelha com o Caetano E a fada tá desafaiando, quem eu vivo é viajar Quando nós vamos batalhando na cantoria Da gente cai em bola, a goja quente começa o nosso animal Pode cantar seu repente, vou ver se lá acompanha E o torrão não é estranho, nesse torrão pode igual Eu vou medindo o tamanho da cultura de bolada Eu vou com Deus no tema nada, e Deus querendo eu chego lá Siga na poça ou estrada, siga de linha de frente E tem comigo qualquer quem me manda, quem souber cantar E a embolada da gêmea, cantada assim na hora Que mulher feia namora, quando a bonita manda Nem tem dia, nem tem hora, nem tem hora, nem tem dia Ninguém segue, nem tem guia, nem boquista pra cantar E essa nossa cantoria é cantada no bandeiro Começo a brasileiro, sabe que eu sei embolar E tem tarraça, tem pandeiro, tem pandeiro e tem tarraça Tem cerveja, tem da festa, para quem quiser tomar A gente canta com a rimaxa, bota a cantiga pra fora Ou vai o trigo, ou se dora, quando nós pega a cantar E tem de inveja, tem a hora, tem da hora, tem de inveja Tem do bar, tem a cerveja, tem a bem paradigada Isso aqui é a beleza da cultura, do rap E com a embolada da gente não precisa decorar Arte lá com a cimenta e com a terra já tá molhada Eu já peguei minha enxada e a vontade é trabalhar Barra, moça, camarada, você responda um pouquinho Vou cantar um maiozinho e depois eu vou lhe entregar Liga lá no seu caminho, que eu canto com o derradeiro Que no som do meu pandeiro, que já vem para tocar E com o pessoal brasileiro, quem gosta da embolada Da cultura, quem agrada, nós vamos continuar Agora meu camarada, ontem é do coração Que pediu uma criação, pra gente se matar E pedir a má criação e um desafio maquiado Pra nós entrar abaixado, como quem pega pra nós Eu vou te chamar de viado, de cachorro e de barramo E de genga e de sapatão, e agora eu vou te lascar E eu ainda tendo aleijado, lascado a minha costela Quebrada, minha canela, um beto todo envergado Pau da venta virado, uma boca patando o dedo Só prendo da patente escorado numa vara Um cantador meia cara, não canta na minha frente E aí assim que se depara, cagazei da cantoria Passa a noite, vem o dia a dia, a vontade é cantar Se você tiver cantoria ou o cabelo do descente No dia que vê um pique, falta água dentro do bão Tua mãe vem de tapioca, lá na beira do cercado O teu pai tava sentado, junto a tua mãe de coca E no bote da barroca, bote em cima da janela Faça uma tabela, deixe bem arreganhada Pra quem passa na estrada, vem a tapioca dela Começou nossa tabela da cultura de embolada Que eu e meu camarada, faz assim na hora já Vamos lá nessa toada, que eu quero cantar também E no verso seja assim, então não vai puxar mais já Esse neguinho é casado com o atalho de Maristela Todo dia apanha dela, que ele é desse conformado Ela tem um namorado, ele sabe do reclama Ela pra tirar a mamba, tá dele de cinturão Bota pra dormir no chão e dorme comigo na cama E você tá de cantidão, você de jeito que eu fio Não vê como caiu e nessa hora eu vou notar Quem a gente quer que existiu, cantador de viola Foi a gente doido, esconda o que? É pra cantar Nunca vendo esse bagão, um dia na beira da linha Pegou uma jumentinha, segurou com a mão Abarrou com cinturão, fez de que amarra alguém Ficou dizendo, meu bem, hoje eu te deixo jamais O jumento veio cortar e acolhou, você tá velho Você cantar muito bem, a sua cantiga é pesada Seu povo me enrolada, só começa a derrubar Vamos lá meu camarada, canta aí eu cantar você Porra que eu quero descer, porra que eu quero petar Esse neguinho se casou com o atalho de Isabel Na noite da lua de mel, ele bateu o motor A mulher lhe convidou pra tomar cerveja fria Ele cheia em alegria, a mulher lhe ajeitava E toda vez que ela alisava, a correia dele caía Eu senti tanta laguia, vou na correia rio A tua mãe levou e mudou no mesmo lugar E você é meu cantador e quem agradou o pessoal E dos cantadores natal e voltou de novo pra cá Fiz uma tabacaria pra vender fumo pro povo O meu pé da guerra nova e ele na freguesia Toda hora, todo dia, ele chegava cedinho E de pouquinho a pouquinho, começou a comprar fiado Pouco mais esse viagem, derrubou meu fumo todinho Você cantou direitinho a contura do rapente Pouco mais, diga aqui, diga a gente, vou ativar E a gente nasce um instante, bota o poteiro no café Bota água no rio, acho que esse meu peixe a nadar O nome dele é Celasudo, dizendo que é campeão Esse neguinho do puchão, toda lá que tá puxudo Disse que canta tudo e chegou no cariri Hoje ele chegou aqui e começou com a lapine Descansou de dois meninos e o pai é esse daqui Esse canta faz de mim, começou a empolada Vamos lá, meu camarada, que agora é que eu vou cantar Olha aí, rapaziada, meu povo, muito obrigado Vai um abraço apertado e um abraço e até lá Eu vou dar curva encerrado, obrigado por corram Que eu mando de coração e outro dia eu venho cá Aê, aplausos, aplausos para a Barra Mansa e Caetano Natal é a capital, a capital é natal Até hoje está gravada na mente do pessoal Natal é a capital, a capital é natal Até hoje está gravada na mente do pessoal Natal é a capital, a capital é natal Até hoje está gravada na mente do pessoal Conjunto do professor e tem o conjunto de gui Pitbull, cidade nova, ponta negra, ponta gi É dourado, panatismo, bagunçada, piranji Natal é a capital, a capital é natal Até hoje está gravada na mente do pessoal Tem a nova descoberta e a cidade jardim Lagova, nova, liope, bom pastor, panamirim Banco, cidade, satélite, nova, natal, aliquim Natal é a capital, a capital é natal Até hoje está gravada na mente do pessoal Icapoca, Pimacinho, panorama e tirol Tem Felipe, Camarão, Tramoré, Mirassol Solidade, Santarém, que te cita a atenção Natal é a capital, a capital é natal E até hoje está gravada na mente do pessoal Icapoca, Pimacinho, Manoísa, Cidade Alta e Ribeira Natal é a capital, a capital é natal E até hoje está gravada na mente do pessoal E agora ontem sobrinho me pediu com atenção Eu cantar maquiação, pra gente dois se enrolar O povo pediram atenção e pra fazer na cantoria Eu vou dizer na poesia que é pro pessoal vibrar É pra dar venta de gilha, você nunca canta nada Cara de mulher safada, quem te pôs no sarará E eu vou dar numa lapada, esse focinho de putinha Que eu tomo a cerveja fria e dorme na porta do bar E não vai ser minha marida, não é brincadeira não Você que dá atenção e na hora que eu não gostar E você não canta maião que o pai dele é um lascado E ele também é viado, que eu já tô sabendo já Você nem gostou viado, mas se eu for na tua casa Fecha a porta e manda o braço e vai nascer o nego lá A prendiga se arrasa, o pessoal que adora O pessoal vai embora, mas ainda fica olhado Vou na casa que tu mora, vou te beber da de brama Vou dormir na tua cama e mandar você desabar O ceguinho certo dia, foi joivo numa donzela Foi dormir na casa dela com a maior putaria O pai dela dormia e ele entrou no quarto dela A noite foi beijar ela, o quarto da moça errou E mudou a boca e beijou, foi na baidinha do pai dela Vou dizer o senhor, você dizer que eu beijei No dia 20 do mês, peraí como eu vou lascar O senhor vai cantar pra vocês, que o tempo tá me cortando E a gente vai conversando pra ver se dá outro dó Eu já vim numa praça de lama, todo melado Todo corpidurinado, fevo que nem a desgraça Foi numa praça da Calpita Marcel E o cachorro cocó, caixa na misera pouca Me java na tua boca, lambia de um fiofó Você vai cantar de corre pra quem gosta da poada Que é cantador de bolada, foi assim da hora já E se vê que não canta nada, saia do meio do caminho Desce que eu canto sozinho, se não puder me enfrentar Você me chamou de corno, muito bem, muito obrigado Sou corno, mas tem dinheiro, eu sou acostumado Eu sou porque não pensei, sou corno Porque casei e caí, manda esse diabo É meu direito, é lei Você me chamou de corno, botou meu chapéu no torno E acabou de maltratar A gente vai pro retorno, bote lá seu carreiral E pra nem ganhar o cartão, vem da nossa vida mudar Na tua casa tem corno, corno em pé, corno deitado Corno bom, corno envergado, corno do mano, foi morno Corno tendo um corno, corno vai, corno vem Vai corno de Belém, vai corno de Salvador Na tua casa eu não vou, mas não sei corno também Você cantou muito bem, você vai cantar pesado Seu povo tinha embolado e a cada onde chegava E bota o carro na estrada e bota a noite, junto o dia Cantou rir comigo, xixi na hora que eu agarrar Pra nossa cantoria, meu povo tá encerrado Vai um abraço apertado, que agora eu vou viajar E eu vou dar por encerrado, para ser pra terra amada Pra homem, mulher casada e outra veidão na roca E cada rapaziada, meu povo até outro dia Quando quiser cantoria, me chante que eu venho pra cá O governo quer garantir, é gente do meu coração E aqui quem tem razão, me diz também saber cantar O amigo foi campeão, e porque ganhou o primeiro E o cantador de bandeiro, também veio pra agradar O bandeiro, o bandeiro, vou passar pra outro lado E cantar verso rimado, espera aí comigo já Você responda um bocado, que eu vou cantar um banhão E só os quatro carreirão, e que é pra nós dois viajar Pode mandar, cidadão, pega reta e vai embora Que eu voltarei outra hora, depois que você mandar Você responda agora, já cantou os cantadores E no nome dos cantores, no quarto eu irei falar Diga, vou me manhar Os cantadores brasileiros, eu digo no som do bandeiro Pra quem quiser escutar Diga, vou me manhar Os cantores brasileiros, tem Cláudio, o Mojermano Tem Valdir, Soriano, Palo, Márcio, Zé Ribeiro Casuza, Sima, Monteiro, Osvaldo, Pei e Rosana Neymar do Grosso e Joana, Xuxa, Regina do Rossi Gilead, Zizipoço, Zé Orlão de Adriano E ainda vou me manhar E ainda tem Cráuda Barroso, também o Estreiro, o Forró Pinduca do Carimbó E tem Vanderlei, Cardoso, também Caetano, Veloso São Dombrek, Capiné, Caetano e José Fã de Roberto, Leal E tem Paulinho, de Macau E a GP, Carlos André E ainda vou me manhar O Mojir, Jairzinho, Herávio, Carlos, também Rob, Fafá de Belém, Marinava, Dominguinho Anjeto, Jorge, Daltinho, Milionário, Matias Fábio, Júnior, Abidinha, Zenito, Paulo, Ricardo Tem Leandro, Leonardo, Sérgio, Abelho, Faria E ainda tem Marinei, Gabriela, Zé Daema Também Luizito, Gema, Luiz Carlos, Ganderlei Paulo, Sérgio, Sérgio, Reis, Zé Ramalho e Aciró Tem Menudo e Dominó E Vicente, Estelertino Também Veruca, Sabino, Chitãozinho e Sororó E ainda vou me manhar Tem Aleno, Julião, Roberto, Gil é baiano E tem Ronado, Adriano, Fernando, Lela, Cisão E tem Toinho do Rojão Que pra cantar se destina Beto, Barbosa e Carina João Gonçalves, Aliane Carlos Santos, Sarajane Roberto, Carlos e Marinho E ainda vou me manhar Patrícia, Amelinha, Zé Ramundo Palo, Marque, Ainda tem Chico, Buar Cabo, Civa, Teixeirinha Luiz Carlos, Gozadinha Tijovã, Jota, Ferreira Grande Inésio, Pereira Onde canta o povo, Costa Ivael, Carlos, Gea Costa Porrada e Morae, Moreira E também vou me manhar Iva Pinta, Canta, Boa Amado, Patrícia e Greta Tem Bionica dos Inésio Pitar, Corte, O Morae, Camilo, Paiô Fernando, Medo, Triana Edício e Fabiana A seu Valência, Simone Luiz, Gonzaga, Sione E Chitreto com Manana E também vou me manhar Na Paraíba, Azulão José, Agusti, Banduza Tempete, Dogue, Cazuza Marício, Rei, Lobão Ninto, César, Camarão Ué, Vate, Fizeira e Sandra Rito, Messias, Holanda Maria, Lúcia, Cisão Cozadinha, Cozadão Vate, Roberta, Mirona E ainda vou me manhar Essa aí foi os cantores Se quer os emboladores Eu tô aqui pra cantar E ainda vou me manhar Você lá canta um bocado Que cantador controlado Tem que saber a grandão E ainda vou me manhar É bonito de olhar O carão da lua cheia Vejo mais beijando areia E areia beijando o mar É bonito de olhar E o carão da lua cheia Vejo mais beijando areia E areia beijando o mar Vou dizer com garantia Meu povo quando eu me via Pra banda do Ceará É bonito de olhar Meu povo quando eu morava Pra banda do Ceará Se eu disse uma pessoa Dizem eu vou passear Pra conhecer a beleza Fui de pé pra Fortaleza Quase eu morro de andar É bonito de olhar Eu cheguei na capital Fui verta sem documento Eu fui comprar no quartel Uma cangalha do jumento Discuti com o delegado Passei dez dias trancado Foi o maior sofrimento É bonito de olhar Vai tirar quarenta léguas Com fome de pé no chão Resolvi pedir carona Os donos de caminhão Fiquei na beira da foto Falando e gritando Lado e chamando com a mão Lado, lá, 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 lá Quando vinha o caminhão Eu implorava o chafé Pra me levar no cantinho Meio por fora da mulher E dizia bichinho Vai de pé pelo caminho Eu sou carreira de mulher É bonito, lá, lá, lá Mas se fosse uma mulher Abastava da camão Quando o motorista via Eu parava na contramão Mandava a mulher entrar Aí eu pegava o olhar Com frente e precisão Lado, lá, 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 lá Eu parquei comigo mesmo O jeito é eu me trajar Num vestido de mulher Que buscava se enganar Pensar que eu sou mulher E me levar na mulher Sem precisar de pagar E cadê o meu lugar? Fui na casa de uma velha Pude arranjar um vestido E chega a barril O chão de bicho é bem comprido Eu vesti e fiquei de flor Parecendo uma pessoa Que já tinha falecido Lado, lá, 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 lá Passou o sujeito e disse Que nega fez o mar Quem leva essa sujeita Onde vai se assombrar? Fiquei lá o dia inteiro Não teve um caminhoneiro Que quisesse me levar Lado, lá, 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 lá Eu disse que me atrasa É a fraga desse vestido Virei pequenozinho Veio um cabo amado vindo De cima de uma carrada Me jogou uma pedaça Mesmo no pé do ouvido Lado, lá, 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 lá Pude arranjar um vestido Da filha de um cidadão Me cobritou de pó Apequei o sutião Duas laranjas no peito Eu distanci desse jeito Vou andar de caminhão Lado, lá, 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 lá Peguei na beira da pista Nem precisou dar sinal Quando o motorista vinha Parou logo no local O negão do Paraná Pra mim começou a olhar Já vi que mulher legal Lado, lá, 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 lá Perguntou pra onde eu ia Eu disse pra João Pessoa Ele disse, vai subir Sua cara na de proa Entrei e acendei o dia O negão falou pra mim Já sei que você é boa Lado, lá, 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 lá O negão me deu um beijo De saí que gosto de mel Passou a mão no meu peito Feito linha e carritel Diz de respeito o chuchu Assim eu pegar tudo Às noites do hotel Cadê o meu pau? Perguntou como é seu nome Eu disse, sou mariquinha Sou casado de escritária Com cor de boianinha Tô vivendo muito bem E mas eu tenho mais de cem Por os que eu pego na linha Lado, lá, 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 lá O negão passou a mão Poeta, meu, entre perna Eu ali, mãe, atacar Fiquei agora na cisterna Pegou na minha viria Depois disso a minha filha Vai levando a minha perna Lado, lá, 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 lá Não andou nenhuma leva O negão pegou me tentar Mandou eu botar a mão Em cima do tal lugar Meu povo ouviu capricho Na mão em cima do bicho Dois pra se levantar Lado, lá, 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 lá E pra pudermos chegar Num posto de gasolina O negão parou o carro Mesmo assim numa esquina Disse abasteça meu carro Eu vou fumar um cigarro Ali com minha menina Lado, lá, 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 lá Terminou o negão disse Tira a roupa, mariquinha Eu tirei a roupa fora O negão disse pichinha O negócio não tá bem Que a arma que do nele É maior do que a minha Lado, lá, lá, lá E o mundo não gosta não Coitacete, cidadão É na hora de parar Obrigado, obrigado Obrigado a vocês Obrigado E até a próxima Obrigado Obrigado